Essa noite Até o amanhecer Meu amor Me mandou embora Mas pensando agora Não vou mais sofrer Assim eu consigo esquecer Aquela que um dia me jogou pra fora Vou em busca da felicidade E essa solidão Vou mandar embora Essa noite Vai ser só alegria Vou misturar folia Com amor e prazer Sou um homem Muito carinhoso E muito amoroso Com quem merecer Assim eu consigo esquecer Aquela que um dia me jogou pra fora Vou em busca da felicidade E essa solidão Vou mandar embora Embora Assim eu consigo esquecer Aquela que um dia me jogou pra fora Vou em busca da felicidade E essa solidão Vou mandar embora Vou mandar embora E essa solidão E essa solidão